E olha, depois daquela chuvarada que atingiu o Olímpia no último fim de semana e forçou o cancelamento do show com o DJ Alok, uma boa notícia, viu? O evento foi remarcado e vai acontecer hoje. A apresentação está marcada para começar às 11 da noite no recinto do folclore de Olímpia. O SBT Interior é a emissora oficial do evento. A entrada é paga.